Olá, boa tarde! Radar no ar, com muita música, muito rock, muito acústicos e valvulados. Pois então, a rapaziada que está conosco aqui durante o programa inteiro de hoje, fazendo som, conversando sobre a carreira e mostrando alguns vídeos escolhidos entre os 11 lançados do disco Grande Presença. Ou seja, os caras fizeram um clipe para cada música do disco. Então fica ligado aí que o radar está começando, esse radar especial com acústicos e valvulados. Então, bora de som com eles! O dia D é hoje De hoje não vai passar Mandei o meu juízo Descansar, descansar Relógio e compromisso Esperar, esperar Não vou bater na porta Vou entrar, vou entrar E o teu cabelo liso Eu quero enrolar Aquela calça cru Eu quero desmorzar Velho ar-condicionado Eu quero ver quem vai O dia D é hoje De hoje não vai passar Vou apertar o passo Vou pra lá, vou pra lá Não vou mandar aviso Não vou mandar aviso Vou chegar, vou chegar Não vou pedir licença Eu vou pedir para os senhores Senhoras e senhores Vamos dar a decisão O seu cabelo liso Eu quero enrolar E a terra calça cru Eu quero desmorzar O velho ar-condicionado Eu quero desmorzar O dia D é hoje O dia D é hoje Por muito tempo eu fiquei Vendo você e mais ninguém Se a hora é certa eu não sei De qualquer jeito eu vou fazer Tudo o que eu sempre esperei Vai! Vai! Vamo lá, mãe! Vamo lá, mãe! Vai! Vai, mãe! Vai! Vai! Vamo lá, mãe! E o seu cabelo grito eu quero enrolar Pela calça escura eu quero descansar Pelo acondicionado eu quero ver quem vai O dia D é hoje 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 Dia D acústicos e valvulados Daqui a pouco tem mais sons acústicos Mas antes a gente confere o clipe da música Efeito que é o primeiro single digital da carreira da banda Vídeo dirigido pelo Sérgio Caldas do Subverse Filmes Que tu pode conferir no canal de vídeos do Youtube dos caras Também pela fanpage deles lá no Facebook Então música que é o primeiro single digital Primeira vez vocês vendendo músicas pelo iTunes E a gente está gostando de falar que a gente passou esse período todo Do grande presença divulgando rock mendigo Agora a gente vem com a evolução rock mendigo ostentação Ou seja, está no iTunes Estamos com esse primeiro single digital É uma música que não vai fazer parte da nossa história no clima físico Não vai para o próximo disco Não vai para o próximo disco Ela é só um aperitivo da sonoridade Enfim, da continuação de postura artística que a banda está desenvolvendo Pô galera, vocês estão há bastante tempo fazendo o som de vocês Pegaram aquela função dos selos Pegaram toda essa transformação de gravadora Deixaram de não existir e tal E conseguiram com esse último trampo fazer um trabalho bem sistemático Tipo botar um clipe por música Exatamente E agora lançando single digital Como é que está sendo trabalhar a carreira nesse momento que muita coisa acontece Muda tudo Cara, são méritos da Mico e Jeg Que é a nossa produtora, a nossa gravadora Enfim, a Mico e Jeg Falken Espelhado, obviamente, o nome já diz tudo Espelhado em como trabalha o próprio Mico e Jeg com os Stones Se o cara cuida de tudo pessoalmente Do que cerca a história dos Stones A gente pensou assim Pô, mas por que nós vamos ficar aqui nessa de rockstar Estrelão Com gente falando em nosso nome Com o produtor, com isso, com aquilo Com agente de shows Com uma sistemática de trabalho Que às vezes te impede de concluir um monte de histórias Que a banda quer artisticamente Mas aí a produção executiva corta Então a gente assumiu todo o gerenciamento Do Acústicos Valvulados A produção executiva A produção artística A produção musical Enfim, fica tudo dentro de casa E por isso a frequência maior Tanto de shows Quanto de produções De disco, de clipe Enfim, a galera fica o tempo todo Tentando cavar notícia E é legal que o Acústicos tem uma atitude de rock Não só musicalmente Mas em todos os processos que envolvem a banda Foi o seguinte A gente falou em rock Vamos de mais um pouco de som Na volta do intervalo a gente troca mais uma ideia Mostra clipe Feitoria E legal também salientar que esse single que a gente acabou Que vocês acabaram de ver e de ouvir o efeito Está através da nossa página do Facebook Facebook.com.br A.E.Valvulados A.E.Valvulados É isso? Ah tá, esse é o site www.acústicosvalvulados.com.br Lá tem o link para tudo Agora a gente vai fazer a milésima canção de amor Parece sorte Que eu veja tudo tão perto do azul Vivo sem norte E sem noção você falta E de um efeito forte O efeito rosto e o mal que me faz pensar Que é tarde Pra terminar 10's trofe e refrão Da milésima canção De amor que eu escrevo Minha rima fácil Não combina por divina providência Que chegue tarde Assalte o santo da consolação, que abrace forte Como se fosse a última vez, que seja parte Jamais distante, jamais singular, que não se canse Vem ouvir, peça, estrofe, refrão Da milésima canção, de amor que eu esqueço Minha rima, paz, não combina por divina providência Minha rima, paz, amor que eu esqueço Ei! Ei! E aí Se abraço forte Como se fosse a última vez, que seja parte Minha rima, paz, não combina por divina providência Minha rima, paz, mamãe muda Minha rima, paz, amor que eu esqueço A CIDADE NO BRASIL